Essa é uma homenagem para o meu amigo Jao Peri e a banda Holodum No mar, num abrigo que lá está No ser, a felicidade Na beleza de ser você No encanto de ser mulher Delirar com seu fico maneiro Seu jeito parceiro Seu bem me quer Me leva aí, com você Pra ficar tudo legal É só te ver E me leva aí, com você Pra ficar tudo legal É só te ver É de se bailar Holodum É nesse swing que eu vou dançar É de se bailar Holodum É nesse swing que eu vou dançar Desce do espaço imenso Uma águia no oceano Pergulhar bem fundo Além do saber humano Atlântida viva ou quem sabe Esquecida renascerá E hoje o guerreiro Holodum Encantando a cantar Me leva aí, com você Pra ficar tudo legal É só te ver Olha que me leva, que me leva aí, com você Pra ficar tudo legal É só te ver Deus abençoe Holodum Oi, oi Te ver Holodum Oi, oi João Peri João Peri João Peri João Peri João Peri João Peri Bahia Brasil Aí indoor João Peri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto